Agora deixa eu te pedir uma outra coisa, Juno, teve um corpo também encontrado em Monte Castelo, foi isso? Isso, na beira da BR-116, e é mais um mistério que a gente tem na região norte do estado de Santa Catarina, viu? Planalto Norte, norte do estado de Santa Catarina. Tem vários casos que estão acontecendo, recentemente tivemos aí um cidadão que estava dentro do carro, ele morreu carbonizado, o carro pegou fogo, ele morreu junto, a polícia investiga. Tem outro caso que aconteceu na região também, de uma mulher que morreu numa noite, o homem morreu no outro dia. Não tem como explicar a causa da morte a princípio natural, mas não seria, a polícia investiga. E agora tem mais esse caso, cidadão de 58 anos de idade, foi encontrado no acostamento da BR-116, com marcas de agressão. Ou seja, não foi um atropelamento, não foi algo desse tipo, foi realmente alguma coisa envolvendo agressão. Mas claro, quem vai responder? Polícia Civil. Mistério no ar em Monte Castelo, e a polícia civil investigando para entender o que aconteceu. Nossa equipe também acompanha. Tá certo, Juno, muito obrigado pelas informações. A polícia segue investigando assim que a gente tiver novidades, a gente atualiza aqui. Um bom descanso para o amigo. Um bom descanso para o amigo. Obrigado.